Meu Brasil, que os desonestos são por alguns aplaudidos Os ricos são bajulados, os pobres são esquecidos E a sociedade inteira virou refém dos bandidos De muitos votos perdidos, de pouca gente que presta Quem perde é quem vai punido, quem rouba é quem faz a festa E o braço do besta vive nutrindo a mão desonesta Brasil, que é nossa floresta, tá sendo sucateada A madeira da Amazônia ilegalmente é cortada E a justiça faz de conta que não acontece nada De uma política machada, de pouco contentamento De um executivo podre, de um judiciário lento Um parlamentar sem crédito, sem honra e sem argumento Brasil que a todo momento envergonha é o eleitor Aonde um monstro assassino é chamado de frator Tudo que é bom é mal visto e tudo que é ruim tem valor Meu Brasil do desamor Aonde somos roubados, politicamente iludidos Naturalmente enganados Pela máfia sem vergonha, nos ladrões engravatados Brasil de vice-deputados Brasil de vice-deputados De um péssimo presidente De leis que não são cumpridas De um código penal doente Que passa a mão na cabeça do bandido adolescente Brasil que é um povo carente Sem ordem, sem disciplina Uma gangue em cada rua Três ladrões em cada esquina A justiça se acovarda E a violência domina Brasil que a voz assassina Grita no mais alto tom Até no mundo da música Já foi invertido o dom Tem que ser bom pra ser ruim Tem que ser ruim pra ser bom Brasil que o ruim é bom E o bom é repudiado O novo é desiludido O velho é discriminado O errado é que dá certo E o certo é que dá errado